Órgãos do Estado se reuniram hoje para alinhar o projeto de transformação digital no Piauí. A inspiração vem do modelo já adotado com êxito em um país europeu. Acompanhe. A Estônia é considerada a porta da Europa para startups de todo o mundo. O pequeno país, localizado no norte europeu, é conhecido como o país com o maior número de unicórnios per capita. Ou seja, possui grande concentração de startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. O que nós vamos fazer aqui no Piauí é espelhar a experiência da Estônia com a utilização de tecnologias e também com a transformação de ambiente de negócio, fazendo com que nós sejamos atraentes para as empresas e obviamente desburocratizando os serviços públicos. O foco do projeto é a constituição de empresas de base tecnológica, treinando alunos com a mentalidade empreendedora, acelerando a inovação de startups no Estado. A meta é que o intercâmbio impacte 10 mil alunos por ano. Nossa missão também seria acelerar 75 startups. E dessas 75 startups, a nossa meta é fazer com que 5 delas consigam internacionalizar os seus serviços. O nosso grande sonho é ter um unicórnio, uma startup unicórnio, que é uma startup que tem um valor de monetização de mais de um bilhão de dólares. O intercâmbio já funciona desde 2019 e será consolidado após a reunião de Rafael Fonteles em março deste ano na Estônia. Basicamente a Estônia vai contribuir com parte da formação educacional e tecnológica empreendedora desses jovens, dando todo o suporte, todo o conhecimento que eles precisam para não só começar seus negócios, mas para buscar oportunidades mundo afora. A Estônia hoje é conhecida por recepcionar empreendedores do mundo inteiro. Você tem, por exemplo, 25 mil empresas que foram abertas lá na Estônia por cidadãos que não são estonianos. Então é um país muito fácil de você iniciar um negócio e pelo fato da Estônia ser parte da União Europeia, você consegue depois expandir para outros mercados facilmente, Alemanha, França, Inglaterra, etc. Inclusive um dos projetos que está sendo desenhado é a criação de uma câmara de comércio digital entre o Piauí e a União Europeia, que vai justamente ser o fórum, o âmbito para que essas relações, essa expansão comercial de empreendedorismo aconteça. Esse intercâmbio com o país europeu faz parte de uma das promessas do governador Rafael Fonteles, de tornar o Piauí cada vez mais tecnológico e atrativo para empresas. De abertura de novas startups, de facilidade de colocar o nosso jovem no mercado de trabalho, haja vista que hoje você não precisa estar lá em outro país para trabalhar para ele. Você não precisa estar na Estônia, você não precisa estar nos Estados Unidos, de qualquer outro país, de qualquer outro continente, do seu estado, da sua cidade, da cidadezinha por menor que seja, que nós já temos uma internet bem ampla, você consegue prestar serviço para aquele país. Nosso jovem até então, ele buscava um mercado interno, um mercado normalmente na sua própria cidade, e hoje as fronteiras estão muito mais amplas. Hoje você consegue, em home-off, prestar um serviço para um país bem distante.